Talvez eu acho que uma questão que levou muito também às mobilizações do ano passado, e elas continuam, tenha sido também o fato de que essa questão do padrão FIFA que foi colocado, então nós temos aí tantas carências em termos de saúde, educação, e vermos assim, essas corporações aí nos impondo um padrão de estádios e de instalações que nós não temos isso nos nossos serviços públicos. Então talvez a população que já tinha um, estava também, o Bruno falou das nossas mobilizações, e claro que nós temos periodicamente mobilizações nesse país, então eu acho que era o momento realmente de haver essa mobilização social e política forte de debate, em função dos próprios rumos que o desenvolvimento do país estava tomando. Então, a meu ver, a população, nesse momento, que inegavelmente nos últimos anos tivemos crescimento econômico, alguma distribuição de renda, mas a população chegou naquele momento, não, eu quero mais, só isso não. Então o que nós estamos oferecendo? Quais são os rumos desse desenvolvimento? Então, realmente, hoje nós temos um modelo de desenvolvimento, que inclusive, eu não vou tanto pelo número, porque o crescimento do nosso PIB até foi interessante em 2013, mas temos um modelo de desenvolvimento que ele está demonstrando que ele está perdendo o fôlego. Esse modelo em cima do consumo, do transporte individual, em cima da construção civil, de produção imobiliária, de grandes condomínios, apartamentos de luxo e tal. Então esse modelo, ele não tem mais um prazo tão longo de validade. Então é necessário também a gente pensar o desenvolvimento de plataforma. Mas, para encerrar aqui rapidamente, o padrão FIFA de desenvolvimento nos leva a esse modelo. Porque se nós formos observar o caso de Porto Alegre, e nas indicações de leitura que a gente colocou aqui, para vocês depois podem ser apresentadas, nós observamos, por exemplo, que as obras da Copa, e não só em Porto Alegre, mas em todo o Brasil, e nosso grupo de pesquisa tem grupos em todo o Brasil, gerou uma série de investimentos imobiliários de alto padrão nas áreas que recebem esses investimentos para a Copa. É só a gente ver, por exemplo, o caso aqui do entorno do Beira-Rio, e podemos colocar também o entorno da Arena, os investimentos imobiliários que estão gerando naquele entorno. Então, é um modelo que está muito bem relacionado. Falando sobre os aspectos positivos da realização da Copa, o secretário de Planejamento, Gestão e Participação Cidadão, o João Mota, afirmou recentemente na imprensa que parte das pessoas que virá para os Jogos deve permanecer aqui na cidade, além dos dias de realização. O que vai gerar, obviamente, maior renda, vai movimentar a economia, e especialmente o comércio. Aí, por outro lado, vem a FEComércio, projetando uma elevação do PIB de cerca de 500 milhões de reais, e um incremento de 35 milhões na arrecadação de ICMS. Quero saber, Bruno, tens alguma notícia de que o comércio, de que maneira o comércio está se preparando, e as demais áreas de serviço para poder atrair esse turista que vem para cá, fazer com que ele permaneça aqui, além dos dias de jogos? Sim, pelo menos há quatro anos, o governo federal, conveniado com a cidade-sede, tem desenvolvido o curso de capacitação, que isso é fundamental, a gente fala tanto em investimento na educação, e temos a educação formal, e a gente tem um especialista nisso aqui, que é o Paulo, mas tem toda a capacitação, curso técnico, curso de aperfeiçoamento para servidores, tem essa querela aqui que diz que os nossos taxistas não foram atrás dos cursos de inglês oferecidos, enfim, até a falta de cultura, nós sem ir atrás desse tipo de serviço prestado, eu acho que o comércio recebeu a área de turismo, recebeu um sem número de aportes, de recursos, fundamentalmente na capacitação, na atração de investimentos. Eu dou um exemplo que me foi repassado, porque a seleção da Itália agora eu não recordo onde ela vai ter a sua, vai ficar sediada aqui. A Itália. No Brasil? Isso. No Rio de Janeiro, Mangaratiba. No Rio mesmo, em Mangaratiba. Pois é, a Itália quase fechou com o Ribeirão Preto, não é? E eu estive em Ribeirão Preto numa reunião da Copa e, por exemplo, em Ribeirão Preto a comunidade ia custear 3 milhões de reais, que seriam os custos de hospedagem, a delegação no período, não é? E eles tinham 11 mil reservas de italianos, a uma média de 12 a 14 dias de permanência lá, que geraria um movimento no comércio local, sem entrar na questão de ICM, que passaria dos 27 bilhões de reais. É que eu acho assim, eu vou partir do negócio para depois a gente chegar só rapidamente nessa compatibilização do investimento público, do financiamento e do benefício que isso traz para a população. Por exemplo, não sei se vocês têm ideia, quantos jornalistas acompanham o Cristiano Ronaldo? Só por ele existir e vir ao Brasil jogar, o Cristiano Ronaldo traz 450 jornalistas. Desde os que vêm para o site de fofoca e tietagem, desde os que cuidam dos patrocinadores deles, desde os sites relacionados a Portugal, que hoje ele é um expoente no país dele, e aos sites esportivos, ou seja, ao interesse propriamente no objeto da Copa do Mundo. Então, a gente vê o seguinte, um atleta, e eu não falei do Messi, eu não falei do Neymar, eu não falei da importância de vários outros atletas, e a gente está partindo do esportivo econômico. Por isso a preocupação em qualificar os serviços e deixar uma boa imagem, especialmente em Porto Alegre, para quem vem para cá. Quer dizer que saia daqui com vontade de voltar, e não com uma imagem negativa de alguns aspectos, para dizer não, não vou mais retornar. Eu acho que esse, de novo, é o nosso foco do debate. Que culpa tem a Copa se nós nos atrasamos em fazer a obra? Nós sabíamos que a obra tinha sido feita desde 2007. Mas me refiro como uma oportunidade de poder atrair mais turistas e manter isso, para que eles possam retornar. E eu até vou, o Paulo vai me permitir, não é contrapor um dado que ele falou, até porque o dado dele é verdadeiro. Nós tivemos uma Copa em 94 nos Estados Unidos, que ela não precisou de quase nada, porque a infraestrutura está pronta. Nós tivemos a Copa na Alemanha. Se a gente assistir qualquer programa esportivo do Brasil, não é? Todo mundo diz que tirando a Alemanha e os Estados Unidos, em toda teve obra inacabada, teve problema de mobilidade, pelo número de pessoas que vêm também. O que não nos faz deixar de reconhecer a importância é que essas obras estejam prontas. Agora, talvez nos sirva de alerta. Nós temos outro mega-evento daqui a dois anos, que são as Olimpíadas, muito mais focadas no Rio. E aí eu acho que tem debate, para quem é especialista em metrópole, que nem o Paulo, que é muito grande. Mas o que é fundamental é assim, né, gente? Ah, o dinheiro da Copa. A Cláudia tocou. Os Estados Unidos são financiamentos. Voltam para o BNDES, se não voltar, tem execução. Ah, mas o BNDES não vai cobrar, porque o governo não vai cobrar. O governo tem eleição esse ano. O governo troca. O BNDES é um ente de Estado, não é um ente de governo. Agora, de novo, é muito confortável a gente falar em verba da Copa para um governo que dá mais de um milhão e meio de bolsa de estudo para jovens carentes. Um governo que fez mais escola técnica nos seus 12 anos, que está fechando agora da gestão da atual composição partidária, que está no governo federal, do que foi feito em toda a história do país. Eu acho que esses dados, eles não tiram a força de eventuais incorreções e imperfeições da Copa. Mas, de novo, a gente tem que fazer a discussão ampla. E o problema, que eu me refiro sempre, eu sempre brinco, eu vou virar a chapa branca da palavra Copa, não da instituição FIFA, jamais. Que não é a Copa que tem culpa disso. A Copa nos permite desenvolver, eu acho que ela não promove o desenvolvimento. E outra questão, o nosso modelo econômico, a Copa desperta muito o consumo. Mas se não fosse o nosso modelo de consumo, o nosso modelo econômico, com certeza talvez esteja, eu acho que não está tão perto assim do esgotamento. Nós tínhamos passado de uma maneira completamente diferente da crise de 2008. E isso estava no horizonte de quem, lá em 2007, trouxe a Copa para o Brasil. Por exemplo, eu fui numa reunião, gente, da Copa em Salvador, e voltei com mais de 50 trabalhadores baianos de avião, isso é uma coisa que o Lula disse, esse é um dos problemas que a Copa faz também. Faz muito pobre andar de avião, tem muita gente que não gosta de encontrar pobre em aeroporto. E eu perguntando para eles, nós estamos felizes da vida. O que nós estamos ganhando para trabalhar na construção do Estado do Grêmio, eu ainda brinquei com eles, mas eu sou colorado, não é possível, tal. E começamos a conversar, sério, quantos mil empregos a construção de estádio trouxe? Esse é o lado bom, tem o ônus disso tudo, tem. De novo, eu digo, se o estádio atrasou, se tem imperfeição na obra, o padrão FIFA que tanto se fala para desqualificar as obras da Copa, é um jargão, eu não concordo, inclusive, com a expressão, mas é um ponto de vista pessoal meu, ele é fundamentalmente aplicado só na questão de estádio, gente. Porque a FIFA não tem ingerência nenhuma na infra-aeropo, tipo do aeroporto. A FIFA não foi a FIFA que disse que tem que ter BRT, foi uma escolha de alguns governos, tanto que nem todas as capitais optaram pelo BRT. Agora, avaliando a realização das Copas em outros países, é claro, vou fazer aqui o papel do advogado diabo, mas é preciso usar isso como exemplo para melhorar, para fazer aqui uma Copa mais qualificada, com o pessoal falando em idiomas estrangeiros, que pode ser um entrave, queria perguntar isso para vocês, se a barreira do idioma pode ser um entrave para poder estimular o desenvolvimento e a chegada de novas pessoas na cidade. Então, quer dizer, sim, podem ter problemas em todas as Copas, mas o que a gente tem que fazer é resgatar aqui o aspecto positivo e tentar melhorar, quer dizer, ser destaque nas coisas boas. Paulo e Cláudia. Eu acho que, em termos de qualificação profissional e pessoal, acho que está acontecendo algumas coisas, cursos de qualificação, cursos de idiomas, e isso aí, de repente, realmente, como colocou o Bruno aqui, fica para as pessoas, realmente. Uma coisa que a gente tem que levar em conta também é que a Copa do Mundo, efetivamente, aqui em Porto Alegre, são 15 dias, são 15 dias, 5 jogos em 15 dias. Então, não é todo aquele período da Copa do Mundo que... Somos a segunda cidade que mais vai receber jogos. Mais 4 na primeira fase, depois a oitava de final. Mas são, aí não é para contar, é só o dado, é só o dado. Então, é um período curto, concentrado. Então, nesse ponto, acredito que as coisas não darão errado, vamos dizer assim. Mas o ponto que a gente estava colocando aqui é de uma visão mais ampla desse processo todo e a questão, por exemplo, dessa interferência, por exemplo, no caso da FIFA, em cima do espaço público da cidade. Isso aí, eu acho que não é uma questão de contrato, como colocou aqui o Bruno, os mega-eventos, eles têm... Eu já participei de algum outro mega-evento e tal e sempre tem uma área de acolhida, de recepção, etc. Mas não existe essa área de exclusão como a gente vai ter aqui na Copa do Mundo. Não é uma área de somente recepção, é uma área de exclusão e que, infelizmente, essa área de exclusão também não foi negociada com a população. A população está ali naquela área, já está sendo avisada, inclusive, já está recebendo os avisos de que estará numa área sob controle da FIFA, com uma série de regulamentos de segurança e tal. A gente sabe que tem as questões pós o 11 de setembro, terrorismo, etc., mas é uma interferência no espaço público da cidade. E aí eu penso de uma maneira mais ampla também. Vivemos num país democrático, conquistamos a nossa democracia, queremos continuar assim, mas a gente não pode também, muitas vezes, abrir mão desses estados de exceção em função de um evento. Que de um evento em outro, nós vamos abrindo várias vezes exceção. O Rio de Janeiro já abriu mão nos Jogos Pan-Americanos, está abrindo mão na Copa e vai abrir mão também de uma série de direitos para as Olimpíadas. Abriu na Jornada Mundial da Juventude. Desculpa te interromper, só que eu não ouvi crítica nenhuma à Jornada Mundial da Juventude. Eu não tenho dúvida de que a população brasileira vai receber os turistas de maneira magnífica. O povo brasileiro é um povo descontraído, é um povo alegre, é um povo inteligente, é um povo que, enfim, eu não tenho dúvida que os turistas vão se surpreender com o que vão ver no Brasil, mas vão se surpreender vendo a diversidade cultural que o Brasil tem, vão ver o que o Brasil é de fato e não a imagem que é criada pela Copa para vender para fora. Então, tem coisas que são absurdas do que diz respeito da nossa cultura. Por exemplo, a proibição de se fazer um São João, porque vai ser época da FIFA. São João é um evento cultural brasileiro. Qual é o turista que vai vir ao Brasil que não vai gostar de ver o São João no Nordeste? Entende? Então, esses são tipos de exigências que a FIFA faz dentro desse padrão imposto que não são admissíveis. Aí Salvador, as baianas do Acarajé não vão poder vender o seu Acarajé ao redor do estádio. Desculpa, Paula. Apenas quatro baianas negociaram, as quatro vão poder vender dentro do estádio, só nos jogos da FIFA. Mais do que isso, em Salvador... Desculpa, Paula, eu te concedo a paz depois. Mas tu falou, não vão poder vender. Vão. Ah, mas só quatro dentro do estádio. Mas tu estava falando da impossibilidade de vender, porque aqui também não se vende churrasquinho dentro do Beira Rio nem da Arena. Tudo bem. É o que eu digo. Eu estou falando do entorno, eu estou falando do espaço público, do que é da população. Na rua, eu vou e venho, porque sou cidadã, eu voto no meu deputado, no meu presidente, e tenho o dinheiro de direito de ir e vir dentro da minha cidade, de vender o que eu quiser, que não seja ilegal, aonde eu quiser, eu tenho o direito de passar pela frente do Beira Rio. Onde é que a Copa proíbe isso? Amado, em 2007, o Lula assinou 12 garantias para a FIFA. Entre elas, dizia o seguinte, qualquer cidadão estrangeiro pode entrar ou sair do território brasileiro sem precisar de visto. Ou seja, estão falando de lei de terrorismo para criminalizar manifestante, mas se um terrorista comprar o ingresso, vir para o Brasil fazer a porcaria aqui, ele pode entrar e sair como quiser. Entendeu? Então, aí falaram da lei, para quem que é isso? Outra garantia que foi dita, a questão da imprensa e de tu ver os jogos, eles têm a FanFest. Então, assim, para tu transmitir para um grande público a Copa do Mundo num bar grande ou alguma coisa assim, tu precisa ter a autorização da FIFA para fazer. Para vender e comercializar produtos, a FIFA patenteou mais de mil nomes, entre eles, Copa, Copa Porto Alegre, Porto Alegre 2014, Copa 2014, enfim, uma gama de combinações. O nome da minha cidade é o nome da minha cidade, ela não tem que vender, ela não tem que se apropriar, ela não tem que fazer nada disso.